Olá cliente Magalu, tudo beleza? O mês de dezembro chegou e com ela muita oferta aí para o Natal, hein? Então, antes de tudo, inscreva-se no canal, likezinho no vídeo, aperte o sininho para ficar sabendo aí das novidades aqui da Magazine Luiza da Ottony & Marmer 2795. Pois é pessoal, a loja está com muita oferta de Natal, hein? Tem muita oferta de Natal e já vou me antecipando aqui, já vou dando convite para vocês, hein? É neste sábado, tem o dia especial de Natal aqui na loja, hein? Evento de Natal Magalu, aqui na Magazine Luiza da Ottony & Marmer 2795, hein? Estou esperando por você, convite extremamente para você vir aqui, já aproveitar as promoções de Natal para você ter um excelente Natal com a sua família, hein? Então, vem aproveitar, vem aqui para a Magazine, a loja já está repleta de ofertas para vocês, hein? E tem muita oferta que eu vou estar passando aí nos vídeos durante o dia e durante os próximos dias para você. Mas aqui é o convite para você, hein? Neste sábado, evento de Natal aqui na Magazine Luiza da Ottony & Marmer, vem aproveitar e vem ser feliz, vem! Tchau! Tchau!